Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos desenvolver o cavalo C6 O Nepo estava na lista, mas não está mais Depois eu entendi que não estava clara Os jogadores ainda Eles tinham divulgado que o Nepo estava No 2700 chess Sleep lim 1 É Estamos na luta aqui de novo Então agora eu posso jogar de duas Vamos jogar tipo uma inglesa mesmo Quando o bispo do cara tá aqui Eu recomendo muito jogar E6, cavalo E7 e D5 Mas eu vou deixar ele feliz Vou deixar o bispo dele um pouco mais aberto aqui Vou jogar cavalo F6 Começa já 24 de novembro, Max O match Sleep Ram 2, o inimigo agora é outro Eu vou jogar uma formação de inglês aqui Vou jogar rock, bispo G4 Puxar o cavalo pra D7 Interessante o cavalo D5 Ele que atrapalhou meu plano Vamos fazer rock mesmo E aí Bispo G5 Tá jogando bem o cara aqui Eu posso tomar o peão ali, né? Ah, não vi que ele entregou o peão Então aqui, ele Essa peça eu posso trocar numa boa Mas ele entrou o peão de B2 aqui Não, a torre não caiu Mas caiu o peão, é Esse é o plano É, tem que jogar esse Eu volto pra G7 aí Tranquilamente Essa é a torre Mais um mexicano aqui Segundo mexicano do dia Então, se eu jogar pra cá Eu vou quebrar minha estrutura de graça Eu prefiro voltar isso aqui pra G7 Agora ele abriu a torre dele Mas eu tô controlando aqui a torre dele Lembra sempre assim Brother fez um lance Vê o que ele quer com aquele lance Ele quer Queria tomar meu bispo E tá de olho aqui também Então tem que ficar de olho Eu não posso tirar o bispo Pra qualquer lugar aqui Porque posso perder o peão Isso Mas você não pode ter esse medo Abstrato assim Você tem que ter um motivo mais Direto pra não tomar um peão Tem que desenvolver? Tem Mas Eu tô levando algum ataque Agora eu não tô Então eu vou tomar mais um peão aqui É importante esse peão Porque ele controla o centro Então assim Você tem que entender Que às vezes vale a pena você perder um tempo Vou voltar bispo para o G7 Tomei, voltei Tomei, voltei E aí ele se empolgou com o bispo para o F7 Eu tô defendendo com duas peças Com o rei e com a torre Ele tá atacando só com o bispo e com a dama Posso tomar aqui, não tem nada Peão dado não se olha os dentes Quer dizer a vovó também Se bem que aí esse O ditado funciona melhor com o cavalo mesmo, né? Caraca, bispo é F6 Tomar aqui? Isso foi estranho Ah, ele queria jogar o cavalo G5 Ele se empolgou agora Vamos tomar de cavalo Tá, ele entregou todas as peças aqui E agora vamos envolver A gente vai desenvolver aqui Eu vou jogar o lance bem pão duro, eu acho Não Eu vou desenvolver com o bispo F5, vai Eu queria defender esse pinhão com o B6 Mas é demais, né? Vou jogar o bispo F5 aqui É, o cara entregou muita peça aqui Então a gente já identificou isso Nesse nível é muito entregada de peça Muita E G7 pode ser também, né? Tomou em B7 Repara que assim O que ele quer com esse lance? Ele ganhou o peão E ele quer tomar Ficar de olho na minha torre, né? Minha torre tá defendida Então não tem problema Posso tomar em D3 Dama D5 Ele não viu minha ameaça de novo Então assim, o jogador desse nível Ele desenvolveu bem as peças até Se ele começa a ver as ameaças Ele sobe pelo menos uns 200 pontos 300 pontos No mínimo Ele tirou bem as peças no começo Só que ele não vê as ameaças, né? Aí a posição desaba Não, mas não assim, né, Carlos? Joguei torre B8 pra trocar os dois aqui E agora eu quero dar mate em B1 Como treinar essa visão? Bastante tática, Rondo Mas tem que fazer essa pergunta pra você sempre O que ele quer? Meu adversário, né? E aí Mate Deu boa É verdade Um dos únicos que estava matinho Dama C6 também dava, né? Vamos pra análise Vamos lá 643 Tirou todas as peças Assim Oi, 99.5 Já tem o título no YouTube, né? Comecei a usar Engine Várias interrogações, assim Esse é o recorde de precisão, né? Caramba Vamos partir Não? 22 lances Não foi tão curto assim Engenheiro boludo Então eu joguei G6 Pra franquetar o bispo Essa cilina hiperacelerada Tirei o bispo Tirei o cavalo Aqui eu tenho duas formações principais Pra tirar esse cavalo Posso ou fazer D6 Que eu fiz mais natural Ou posso fazer isso também E6 Botar o cavalo aqui por trás do peão E jogar D5 Joguei D6 Cavalo F6 Ok Trocou Tomei de bispo E agora começou a entregar O material dele Ele tinha que fazer C3 Ele saiu bem aqui Dos primeiros lances Olha só, você viu? Tem muita gente Que fez o que de errado Tirou a dama Tirou a casa de desenvolvimento Aqui do cavalo Não rocou Ele tirou o cavalo Tirou o cavalo Tirou o bispo Tirou o peão E fez o rock Fiz tudo certo aqui Mas a parte tática É que ele pecou muito Entregou o peão Voltei Tomei de novo o peão Voltei Aí ele entregou em F7 Tocou dois peões a mais aqui E aqui ele jogou esse Pra, sei lá Jogar o cavalo G5 Não sei Mas eu tomo aqui E aí ele entregou tudo Eu tomei E bispo F5 Qualquer lança aqui ganha, né? Tem duas peças a mais É só não fazer nenhuma besteira aqui Muito grande Tomou Tomei em D3 A minha ideia é o que? Ataquei a torre dele Eu quero fazer depois um C4 Fixar esse bispo aqui em D3 E tirar minhas peças aos poucos Bora eu vou coroar esse peão Tomei Torre B8 Ele esqueceu do mate Instrutivo no ponto de vista Dos erros que ele fez Foi instrutivo, eu acho Tomei em D3 E aí Tomei em D3 E aí Tomei em D3